Ai amor, falta muito, eu... Você sabe que eu tenho um pouco de aflição com isso aqui. Amor. Amor, calma, a sua surpresa ainda não chegou. Não tira a venda, porque eu quero que você seja muito surpreendida. E vai ser surpreendida positivamente, tá? Vou, não vou. Não fica ansiosa não, tá? Mas falta muito, amor. Ela já deve estar chegando, meu amor. Ela? Quem? Ih, a surpresa. A surpresa. Ai, vai amor, por favor. Ai, não tô aguentando mais. Eu vou tirar, amor. Amor, calma, calma. Tudo bem? Ela já chegou, a surpresa já chegou. E eu vou desvendá-la agora. Surpresa! Aqui está a surpresa, meu amor. Oi, tudo bem? Tudo bom? Mas quem é ela? Ela é a nova cerimonialista para o seu casamento. É a melhor que temos na cidade. Isso. Ela vai resolver tudo para você, meu amor. Desde o vestido até o local do casamento, os docinhos. Vai ficar tudo perfeito. Eu vou te ajudar em tudo mesmo, tá? Pode contar comigo, que eu sou experte nisso. Ai, Ivana. Ai, eu tô emocionada. Porque você sempre pensa em tudo, né, meu amor? Claro que eu pensei. É o nosso grande dia. Eu quero que tudo saia perfeito. Principalmente para você, porque eu sei que para uma mulher, isso é muito mais importante. O sonho de uma mulher, né? Eu já estava nervosa aqui, assim, pensando como é que eu vou fazer isso tudo. Mas aí, graças a Deus, você, meu amor, trouxe a... Larissa. Para poder ajudar a gente. Sim. Ela é a melhor que temos. Eu já sei, Haline, que você é uma mulher muito exigente. E eu sei do jeito que você tem que se vestir, o jeito que você quer, da decoração, de tudo. Você falou tudo para ela, né? Ela já tem você no mesmo anotadinha dos pés à cabeça, seus gostos, seus desejos. Porque ninguém te conhece melhor do que eu, você sabe disso. E é por isso que eu te amo tanto, amor. Eu te amo mais, meu amor. Vai ser o nosso dia perfeito. O primeiro das nossas vidas. E vai ficar lindo, eu tenho certeza. Contem comigo, viu, casal lindo. Agora, falando nisso, meu amor, a Larissa e eu, nós vamos ter que dar uma saída. Nós vamos conhecer o local da cerimônia. O salão perfeito. Mas eu não vou? Claro que não. Nós vamos só nós dois. Por quê? Vai ser uma surpresa para você. Aliás, eu ouvi dizer que não dá muita sorte para ver você lá conhecer o grande local, do grande dia, da grande festa. Amor, você não vai atender o telefone? Ah, claro. Ah, não. É o Diego. É de lá do trabalho, amor. Você conhece o Diego. Quando ele liga, ele fala, fala, fala. Atende você, vai, por favor. Entende ali para a gente. Oi, Diego. Tudo bem? Não. É que ele está envolvido aqui com algumas questões do casamento. E aí não está podendo falar com você agora. Você pode ligar daqui um pouquinho? Tá bom. Tá bom, eu aviso. Tá. Tchau, Diego. Amor. Oi. Falei. Pronto. Resolveu? Resolvido e liberado. Até porque tem coisas muito mais importantes para resolver, né? É o nosso casamento, né? Como eu estava te falando, vamos a Larissa e eu até o local da cerimônia. Isso. Tenho certeza que você vai amar, amor. É, Luiz. Está ocupado, né? Diego. Está ocupado? O que está acontecendo? Estou ocupado, realmente, Diego. Estou resolvendo assuntos do meu casamento com a Rami. Eu atendi porque ele pediu para eu atender. Porque realmente eu estava tratando aqui, aliás, essa é a Larissa, a Diego, ela é a cerimonialista do nosso casamento. Eu estava aqui resolvendo assuntos importantes. Ela é quem? Larissa. Cerimonialista. Não parece. Parece outro tipo de coisa isso aí. O que você está querendo dizer? Por favor, respeite a moça, Diego. Já chega, né? Acabou? Filmei tudo. O que você está acontecendo? Filmei. Vocês dois. Olha, Diego, a gente está um pouco apressado. Amor, vamos com a gente até o local da... Olha, meu amor. A gente vai te mostrar onde é o local da... Onde vai ser a festa, a cerimonial. Diego, você fala ou eu falo? Amor, fique à vontade. Vamos lá, porque a Larissa vai te mostrar. Olha, eu não sei quem você pensa que eu sou. Ela não está entendendo. A tola que você pensa que eu sou. O que você está dizendo? Diego, você mostrou? Já mostrei. Os dois se beijando. O que é isso? Eu não tenho nada a ver com você. Você, cerimonialista, pra cima de mim. Agora você, meu amor. Sua esposa. A única coisa que eu quero te pedir é que você saia da minha vida. Mas antes de você sair, você vai devolver os 150 mil reais que meu pai te deu pra poder fazer a nossa festa de casamento. Então você faz o seguinte, você devolve o dinheiro e vaza da minha vida. Oh, Haline. Oh, não. Vaza. Isso é a armação dele. Isso é do Diego? Deixa eu te contar uma outra coisa que você não sabe. Antes do Diego ser o teu amigo e trabalhar pra você, o Diego é meu amor. Então não adiantava tramar nada com ele. Porque o Diego me alertou sobre você. Você vai jogar tudo pro alto? Agora. A gente vai se casar, amor. Vai embora. Não tem casamento. E você tava comigo só por causa de meu dinheiro. Agora você não me tem e também não tem dinheiro. Né, Diego? E também não tem mais o Diego. Você é um traidor. Você disse que era meu amigo. Você disse que era meu amigo. Luís, já chega. Acabou com essa farsa. Além do que eu tenho aqui. Tá? Boa sorte. Amigo, obrigada. De nada. Ele já foi. Você quer que eu chame as seguranças pra tirar você e essa biscate daqui? Ou vocês vão sair por bem? Cala a boca. Vai embora. Olha só. Eu vou te falar uma coisa. Eu também não vou ficar com você não. Sabe por quê? Porque você não tem dinheiro. E eu só queria o que você podia me oferecer. Agora se você não tem nada pra me oferecer, eu também não tenho nada pra te oferecer. Até porque eu nunca te amei de verdade. Bobo foi você que largou a sua mulher pra ficar comigo. Você disse que a gente ia... A gente ia. Se você tivesse isso aqui. Tchau. Vai.